Valores questionáveis, após denúncia a Secretaria de Justiça suspende o aluguel de 12 escâneres para diminuir as chamadas revistas íntimas vexatórias nos presídios. Fiscalização na estrada, balanço do primeiro dia dos hadares da BR-101 entre Joinville e Palhoças surpreende positivamente a PRF. Esforço por melhorias, a situação das rodovias estaduais levou a Associação Comercial e Industrial do Meio Oeste a elaborar um documento com os principais pontos críticos na região. De olho nos prazos, TRE alerta para a obrigatoriedade do cadastro biométrico em alguns municípios do estado. O eleitor que não fizer o procedimento pode ter o título cancelado. Futebol, Brusque e Camboriú carimbam o passaporte. E o Figueirense joga amanhã pela Copa do Brasil, mas ainda sem René Simões no comando. O Bande Cidade desta terça-feira já está no ar. Olá, boa noite. Boa noite. A Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania suspendeu o contrato de aluguel para escâneres corporais nas prisões. A decisão foi tomada após conhecimento de que o mesmo serviço seria oferecido no estado de São Paulo por um preço bem menor do que o cobrado aqui em Santa Catarina. As 12 maiores unidades prisionais de Santa Catarina, entre elas a penitenciária de Florianópolis e o presídio de Joinville, seriam contempladas cada uma delas com um scanner. Porém, a Secretaria de Justiça e Cidadania abriu um processo administrativo para apurar os valores cobrados pela empresa vencedora da licitação e responsável pelos aparelhos. Conforme o secretário adjunto, cada aparelho destes custaria ao estado aproximadamente 39 mil reais mensais. Mas o mesmo serviço foi contratado pelo estado de São Paulo por uma outra empresa por cerca de 10 mil reais mensais por equipamento. Por ordem direta da Secretaria da Deluca, até sexta-feira, esse documento deve ser finalizado e encaminhado ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas como forma de... E também é publicizado a toda a sociedade catarinense para deixar bem claro quais são... como nós vamos decidir e quais os motivos que levaram à tomada da decisão. Os aparelhos ainda estavam em fase de instalação, mas se fossem colocados em uso, poderiam pôr um fim na revista íntima nessas unidades prisionais. O procedimento é considerado constrangedor pelas famílias dos detentos e também criticado nacionalmente por várias entidades, como a Ordem dos Advogados do Brasil. A Associação dos Advogados Criminalistas também considera o procedimento vexatório. O familiar do preso não pode sofrer qualquer tipo de constrangimento. Cabe sim, quando há suspeita de que há alguma coisa, a pessoa ser retirada da visita e daí sim ser feita a busca e a pressão com base no código de processo penal. Por enquanto, a Secretaria de Justiça e Cidadania está avaliando a defesa da empresa vencedora da licitação e não abandonou a ideia de implantar os escâneres nos presídios catarinenses. A revista íntima continua, é um pesar, porque para nós também é constrangedor mantê-la, mas o mais importante é de que, revisado esse contrato da maneira como nós estamos imaginando que ele seja, talvez nós até alcancemos um número maior de unidades prisionais. Aulas de uma escola de Balneário Pissarras foram suspensas após o desaparecimento de um aluno. O corpo de bombeiro segue nas buscas por Kaique Leonardo Bittinelli Fagundes. O menino de 8 anos está desaparecido desde sexta-feira, quando não voltou para casa depois da escola. A polícia está investigando o caso. A Secretaria de Educação de Balneário Pissarras emitiu uma nota sobre o desaparecimento de Kaique Leonardo Bittinelli Fagundes. As aulas na escola Francisca Borba foram suspensas ontem e hoje. Isso para que os funcionários possam ajudar o corpo de bombeiros, que faz buscas pelo garoto de 8 anos desde sábado. O sumiço de Kaique causou revolta no pequeno município de Pissarras, que fica a 120 quilômetros de Florianópolis. Kaique mora com a tia, avó e o pai. Ele foi visto pela última vez dentro da escola, isso na sexta-feira. A polícia civil já investiga o caso, mas por enquanto as informações são muito desencontradas. Quem por um acaso viu o Kaique, por favor, ligar para a polícia. A situação das rodovias estaduais levou a Associação Comercial e Industrial do Meio Oeste a elaborar um documento com os principais pontos críticos na região. O material foi entregue à Secretaria de Desenvolvimento e deve fazer parte de uma força-tarefa para buscar melhorias. SC-355 entre Jaborá e Catanduvas e SC-453 que liga Ibicaré a Tangará. Apenas alguns dos 13 trechos precários que têm dificultado a vida dos motoristas e que constam no levantamento feito pela Associação Comercial e Industrial do Oeste Catarinense. O documento foi apresentado à Secretaria de Desenvolvimento Regional e ao DEINFRA. Ainda há uma indefinição por parte do Governo do Estado quem é que gerencia de fato as rodovias estaduais. Se é o DEINFRA, o Departamento de Infraestrutura, o antigo DR, ou vai ser passado para as Secretarias de Desenvolvimento Regional. Esse é um ponto que nós colocamos para os representantes aqui da nossa região que busquem, junto ao Governo do Estado, uma definição para que de fato tenha atuação. De acordo com o Secretário de Desenvolvimento Regional, algumas das rodovias citadas no documento receberão melhorias em breve. Além disso, as obras entre Jaborá e Ouro foram retomadas. Medidas paliativas estão acontecendo nos trechos entre Luzerna, Tangará e Videira. Segundo o presidente da CIOC, a partir das necessidades apontadas, um compromisso buscando melhorias foi firmado. Em outubro, uma reunião voltará a discutir o tema. É um momento de que, com tanto volume de tributos, com todo o envolvimento que a sociedade está tendo e pagando impostos, a gente entende e os gestores públicos reconhecem isso, que está faltando um pouco de gestão. E esse é um ponto que a gente está aqui para contribuir com a entidade e buscar que, gradativamente, as nossas rodovias estaduais melhorem. A Polícia Rodoviária Federal divulgou hoje o balanço do primeiro dia de funcionamento dos radares eletrônicos na BR-101 entre Palhoça e Joinville. Os radares voltaram a funcionar à meia-noite de segunda-feira. Quase 200 mil veículos passaram pelo trecho nesse primeiro dia, mas apenas 318 excederam o limite de velocidade permitido, que é de 80 km por hora. O percentual é de 0,16%, índice que surpreendeu positivamente a PRF. No total, foram instalados 32 radares, sendo 24 na Grande Florianópolis. As nutas variam de R$ 85 a R$ 574, dependendo da gravidade. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, 80% das mortes nas rodovias federais são causadas por excesso de velocidade. E a seguir, com cientização no campo, Santa Catarina já recolheu cerca de 500 toneladas de embalagens e defensivos agrícolas nesse ano. E ainda foi aprovada a lei que torna obrigatória disciplinas de artes visuais, dança, música e teatro nas escolas. Santa Catarina recolheu cerca de 500 toneladas de embalagens e defensivos agrícolas após o consumo no primeiro semestre de 2015. E para aumentar a conscientização, as informações estão sendo repassadas a crianças e jovens. Somente nesta unidade de recolhimento de embalagens de defensivos agrícolas noeste catarinense, em 2014, foram coletadas 180 mil toneladas. E a expectativa para esse ano é tirar de circulação mais de 320 mil toneladas de recipientes. Aqui, após uma triagem, os materiais têm o destino correto, mas a conscientização começa lá na propriedade. São pequenas ações no dia a dia dos agricultores, que resultam em preservação do meio ambiente. Quando o agricultor compra a embalagem de agrotóxicos, ele tem o prazo de devolução de um ano. Nesse prazo, ele tem que fazer a triplice lavagem quando ele utiliza o agrotóxico. Ele faz a triplice lavagem na própria lavoura e essa água ele utiliza na própria lavoura. Aí essa embalagem vem inutilizada, sem tanta furradinha e ele entrega na cooperativa ou aqui pra nós mesmos, no momento em que isso estiver correto. Amanda participou da palestra e do teatro e vai repassar as informações para os pais que são agricultores. Aprendi que é importante reciclar os lixos e os produtos agrotóxicos devem ser devolvidos aos mercados para serem reciclados. Hoje, no dia nacional do Campo Limpo, uma empresa de Chapecó deverá receber mil crianças com palestras de conscientização. Os jovens estão recebendo informações sobre as embalagens que são jogadas no meio ambiente e as suas consequências. E olha que eles já aprenderam a lição. Eu aprendi que quem jogar lixo na natureza pode ganhar uma multa de 20 milhões de reais. Que tem que reciclar os lixos e tem que devolver os agrotóxicos. Que tem que reciclar e também tem que cuidar do meio ambiente. Em sala de aula, o meio ambiente e o uso dos agrotóxicos também é debatido para tentar melhorar a preservação da natureza. Mas muito interessante mesmo, acho que é de bom aproveito pra nós, pra trabalhar depois na sala e pra eles também. Tá aprendendo e tá repassando pros pais também, né? Em Santa Catarina, desde o início do sistema Campo Limpo, em 2002, já foram destinadas corretamente 330 mil toneladas de embalagens de agrotóxicos. Já no primeiro semestre de 2015, o Estado recolheu 495 toneladas de embalagens vazias. Um crescimento de 30% em comparação ao ano passado. Na verdade, a gente dá um destino pra essas embalagens corretas, que a gente manda pra recicladoras autorizadas e credenciadas junto ao IPEV. Que o IPEV é o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos. E lá é feito, são 17 artefatos que são feitos. Bateria de caminhão, carrinho de mão, enfim, cano de PVC pra esgoto, vários artefatos. A quarta-feira deve ser de tempo firme com chance de chuva isolada durante a noite, principalmente na Serra e Oeste, onde as temperaturas ficam mais amenas. A mínima no Estado será de 8 graus na Serra, chegando aos 17 durante a tarde. No Oeste e Planalto Norte, mínima de 10 graus. No Litoral Sul e Vale do Itajaí, mínima de 14 e máxima de 22. No Litoral Norte, temperaturas variam entre 18 e 25. E na Grande Florianópolis, mínima de 14 e máxima de 23 graus. A lei que obriga as disciplinas de arte, visual, dança, música e teatro foi aprovada na Câmara dos Deputados. Para passar a valer, só precisa da aprovação no Senado. Nossa equipe foi até uma escola para conhecer os benefícios que as aulas de dança já trazem aos alunos. Aqui não tem espaço para preguiça. São 45 minutos dedicados para movimentar o corpo. A professora Daniela coordena há um ano na Escola São Miguel em São José, na Grande Florianópolis, um projeto de dança para os alunos interessados em participar. A dança aqui é trabalhada na sua essência, para desenvolver o ser de uma maneira total, biopsicossocial do nosso aluno. Então aqui nós temos alongamento, nós temos aulas de técnica de dança e também a gente compõe coreografias. Os alunos ensaiam, treinam e se preparam para participar de competições de dança e para apresentações escolares. Mas os reflexos positivos disso são sentidos até na sala de aula. A dança, ela desenvolve o aluno não só nas suas capacidades físicas, equilíbrio, agilidade, lateralidade. Essas capacidades também são utilizadas lá dentro da sala de aula. Os estudos já comprovam que a lateralidade das crianças, por exemplo, quando ela é desenvolvida, ela interfere diretamente no processo de alfabetização, por exemplo. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou na última semana a inclusão de disciplinas obrigatórias para as escolas básicas do Brasil. São aulas de dança, artes visuais, teatro e música. E com isso, quem ganha são os alunos brasileiros, porque benefícios como esta aula que a gente presenciou hoje serão incluídos na grade curricular dos alunos. Para os alunos participar destas aulas, a capa CITURA pode ganhar bastante prêmios pela dança, é bem legal, eu gosto. Muita educação física, mexe muito com o corpo, a gente aprende para ir para o Dança Catarina, muitas coisas a gente faz por aqui. Por enquanto, por aqui e em outras escolas, as aulas de dança ainda são opcionais e fazem parte de projetos escolares. Mas com a aprovação da lei, a educação básica acaba se tornando mais completa. A cultura passa a fazer parte da vida das crianças e de suas famílias. Você trabalhando com cultura e com a arte da dança, você traz movimento para a vida das pessoas. E movimento é uma coisa super importante, que movimentar-se é saúde, movimentar-se é alegria, é domínio de si mesmo. E depois do intervalo, tem futebol. Brusque e Camboriú carimam o passaporte para a Série A do Campeonato Brasileiro. E o Fulguerense joga amanhã pela Copa do Brasil, mas ainda sem remesse em mãos, o tomado. Futebol, Camboriú e Brusque estão de volta à elite do futebol catarinense. Confira como foram os jogos da classificação. O Cambora começou tentando pelo alto e no cabeceio de Michel, o goleirão não conseguiu chegar. Mas o Porto ameaçou uma reação com o Zé, 1x1. É, mas foi só ameaça, porque logo Bruno Andrade colocou para dentro e fez 2x1 Cambora. De falta, Michel fez o segundo dele, golaço, 3x1. Agora dá uma olhada na vontade da zaga do Porto em tirar essa bola. O Camboriú chegou como quis e Brasão fez 4x1. Estava tão fácil que Michel fez mais um e sentado, 5x1 Camboriú. Maranhão também conseguiu ganhar na área e fez o dele, 6x1. E para fechar no estilo Brasil e Alemanha, o Camboriú ainda fez mais um com o Tremonte. Fim de jogo, Camboriú classificado 7, Porto 1. Agora é a primeira divisão, espero que quem sabe eu possa estar aqui na primeira divisão e quem sabe conseguir uma série D que eu acho que o clube nunca desfrutou. Missão dada é missão cumprida. Com o apoio da torcida, o Brusque pegou o Juventus de Seara e apostou na velocidade. Flavinho carregou pela esquerda e tocou para Paulinho, que bateu de primeira. 1x0 Brusque. A confiança aumentou principalmente para João Neto, que chutou de longe. A bola quicou e enganou o goleirão. 2x0. No segundo tempo, o Brusque continuou na pressão e Jean Carlos sofreu esse pênalti. Anderson, o artilheiro do time, foi para a bola e fechou o placar. Fim de jogo, Bruce classificado 3, Juventus de Seara 0. Primeiramente agradecer a Deus e aos meus companheiros. Foi difícil, né? No começo teve aquele tropeço ali, mas essa segunda divisão nós sabemos que é difícil e graças a Deus conseguimos conseguir o nosso objetivo, que era subir. Agora é focar e buscar o campeonato agora. E o Figueirense enfrenta o Atlético Mineiro amanhã no jogo de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Mas ainda não vai ser a estreia oficial do novo técnico, René Simões. O último treino do Figueirense antes da viagem para Belo Horizonte, onde encara amanhã o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, foi aqui no estádio Olhando Skypelle. O técnico interino, Hudson Coutinho, fechou o treino, portões fechados para a imprensa, para poder ver a melhor escalação para o Figueirense, que tem muitos desfalques. Hudson Coutinho comanda amanhã o Figueirense à beira do gramado, nesse que é o último jogo dele no comando do clube, nessa substituição a Argel Fux. Isso porque o clube já anunciou René Simões como o novo técnico para o restante da temporada. O diretor de futebol, Cléber Gilho, falou com os jornalistas na sala de imprensa e detalhou os motivos que levaram o Figueirense a contratar René Simões. Ele usou a experiência, o tempo que ele tem de futebol, por tudo que ele já passou no futebol nesses anos de carreira dele e a gente entende que o momento Figueirense precisa de um treinador que tenha experiência, que tenha bagagem o suficiente para poder melhorar o trabalho que já vinha sendo feito, que a gente considera um trabalho que estava sendo bem realizado, mas infelizmente o Argel teve essa proposta, essa condição melhor de saída, que a gente também entende com naturalidade. Quem também vai estar lá em Minas é o próprio técnico René Simões, que vai acompanhar o clube, vai ao vestiário conversar com os jogadores, mas não comanda o time à beira do gramado, vai assistir de um camarote. Aí sim, na quinta-feira, ele volta com a delegação aqui para Florianópolis e será apresentado aqui mesmo, no estádio Olhando os Carpelles, de forma oficial. E a seguir, o estudo sugere que as escolas atrasem o início das aulas por causa do sono dos alunos. E ainda cadastramento biométrico obrigatório, ainda tem baixa adesão no estado. Pensão móveis, pensão queiros. A número um. São quartos, salas, cozinhas. A maior variedade, com entrega rápida e garantida. E mais, toda a linha de imóveis com a parcelinha que cabe do seu bolso. Colpeiro grande, sete portas e oito gavetas, somente noventa e oito reais mensais. Conjunto box, casal de alta densidade com pilo duplo, apenas oitenta e oito mensais. Conjunto sofá, três e dois lugares, só cinquenta e oito reais mensais. E eles, a número um em imóveis. Manchas incomodam. Mas existem manchas muito mais importantes para você se preocupar. Como as da rancelíase. Elas aparecem na pele e podem ser avermelhadas, amarronzadas ou esbranquiçadas. E insensíveis ao toque e ao calor. Se achar algum desses sinais, procure uma unidade de saúde do SUS. O tratamento é de graça. A rancelíase tem cura. A rancelíase, quanto antes você descobrir, mais cedo vai se curar. É o campeão dos campeões. Um gol de final de Liga dos Campeões da Europa. O Barcelona é o campeão da Liga dos Campeões da Europa. Sensacional! Excepcional! A Liga dos Campeões, de volta na Bande. Bande Cidade. Oferecimento. Queris, pensou móveis? Pensou queris? A número um. Como vencer o sono dos alunos que acordam cedo demais? Um estudo americano sugere que as escolas atrasem o início das aulas. No Brasil, o problema também existe em boa parte por causa da geração digital. Uma turma que fica até tarde ligada na internet. Tão jovens e já vencidos pelo cansaço. Tem umas aulas mais chatas, mais paradas, que quando você está com sono, faz impossível ficar acordado. Alguns não resistem e aproveitam os minutos de intervalo para tirar aquele cochilo. Eu acordo cedo, aí o meu sono parece que vem assim no meio da aula, aí eu fico desespero, não consigo prestar atenção. Pensando nos alunos que travam uma verdadeira batalha contra o sono para frequentar a escola, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos divulgou um estudo que propõe uma mudança radical. Para que os jovens em idade escolar não tenham seu rendimento prejudicado pela falta de sono, a aula deve começar a partir das oito e meia da manhã. Uma ideia que vem sendo discutida por educadores de lá e daqui. Ainda não temos a certeza, assim, do horário. Se é sete e vinte, como é hoje, ou se é às oito. Mas, assim, que estamos preocupados com certeza. É importante, principalmente para os adolescentes, porque é uma época do desenvolvimento que eles começam a ficar mais despertinos, quer dizer, em vez de acordar cedo e dormir cedo, acordar cedo, eles começam a dormir tarde e acordar tarde. Uma pesquisa feita no Brasil revela que os alunos por aqui têm muito do que se queixar. Em uma sala de aula com vinte e cinco estudantes, pelo menos dez apresentam alterações de humor ou dificuldades no aprendizado como consequências da falta de sono. Vamos fazer um teste nessa sala de aula? Quem aqui já percebeu que isso vem acontecendo, hein? Eu. O levantamento foi feito pelo Instituto do Sono de São Paulo, que aponta também os motivos da garotada de ver tantas horas de sono por semana. Mais exposição, mais atividades sociais, mais elétricos eletrônicos. Vai ver, é por isso que o Nicolas tem tanta dificuldade em levantar da cama e garantir boas notas nas provas aplicadas na primeira aula. Fico até tarde, né, no computador, nas redes sociais com meus amigos e não consigo dormir cedo. O cadastramento biométrico é obrigatório em seis cidades do Estado e os eleitores que não realizarem o procedimento terão os títulos eleitorais cancelados. Florianópolis, Joinville, Blumenau, Biguaçu, Palhoça e São José são as seis cidades do Estado em que o cadastro biométrico é obrigatório para votar nas eleições de 2016. Segundo dados atualizados do Tribunal Regional Eleitoral, até agora a capital do Estado já cadastrou 34,27% dos eleitores. Joinville registra apenas 18,44% de adesão à biometria. São José já cadastrou pouco mais de 31%, Palhoça 44,22%, Blumenau 18,98% e Biguaçu tem 46,29% dos eleitores da cidade já cadastrados. Para facilitar o cadastramento biométrico, horários alternativos estão sendo adotados pelos postos de atendimento. Com o apoio dos soldados do Exército Brasileiro, o cadastramento nos postos de Florianópolis, Joinville e Blumenau está sendo feito também pela manhã. Nesta semana, São José também começou a atender no período matutino. Entre outras sanções, o eleitor com o título cancelado ficará impedido de votar, inscrever-se em concurso público e tirar passaporte e identidade. Além disso, poderá ter o CPF suspenso. Os eleitores que ainda não compareceram devem levar identidade, comprovante de residência recente e título de eleitor, caso já possua. E você fica agora com o Jornal da Dona de Mó, uma ótima noite a todos e até amanhã. Uma boa noite pra você, até amanhã. E você fica agora com o Jornal da Dona de Mó, uma ótima noite a todos e até amanhã.